Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui nas compras, tentando fazer as compras. Vamos ver se há alguma coisa. O que é que achas? Não vai ter nada? Hoje de manhã estava muito cheio de tudo. Hoje de manhã passava-se por outros supermercados e estava tipo, filhas fora do supermercado de pessoas a tentarem entrar e a gente pensava, bom, a gente quando for à tarde não se vai ter nada. Mas já vamos ver. Vê-se muitas pessoas de máscaras, pessoas com luvas, pessoas a deixar espaço umas para as outras porque estão assustadas. Pessoas a tentar tapar a cara com cascos e isso. Ok, tentando fazer compras. Não tenho quase nada no supermercado. É a hora de tentar levar os rumos. Como podem ver as partilheiras todas vazias. Vamos tentar ver o que é que se consegue. Não sei. Vamos tentar. A parte dos fiambos. Está tudo na mesma fogueira. Uau. Uau. Estás a ver os bolos? Ok. Esta era a parte onde tinha o pão e os bolos e esses cenas que estão todas vazias. Estava muito assustador. A única coisa que fica é os preços. Os vestes. Estão não precisas de sabão na roupa para sobreviver. Claro é sabão. Comer para o gato também. Não te esqueças. Porque senão o nosso gato não vai sobreviver. Habituámos ele a comer todos os dias. Que é uma coisa que fizemos mal desde o início. Chegámos à parte das massas. Completamente vazio. O que é isso? Olha, tem pisas? Tem algumas pisas? Leva-se agora. Laura, muito importante. Ia temos vados. Se a gente ficasse tipo um mês e meio em casa. Podia-se levar os vados. Para sobreviver. Para sobreviver. Para sobreviver a vados. Não sei, não tem vagões. Não tem nada de vagões com os vados. Não é? Os ovos. Também não há. Não há queijo. Não há nada. Não há nada. Ainda tem algum white. Até os chocolates estão todos desertos. Desertos. Tem aqui cereais. Aproveitar para levar cereais. Com white. Dá para algumas refeições. Ascensão tem outra coisa para comer. Vou ter que levar o que tem. Levar leite. A carne também está tudo vazia. Carne também está tudo vazia. Carne, pão, já não há nada. Leva leite. Tem cereais ainda? Estou a levar cereais ainda. Estou a levar cereais? Estou a levar cereais? É o que custa, Laura. Vê. Estou a tem currency, não explico. Está tudo vazia. Está tudo vazia. Está tudo vazia. Está tudo vazia. E o papel e o jeanco. Papel e o jeanco, Laura. Uma coisa que ainda tem muito é jogos. Jogos, roupas, cenas de carros. Os pessoas parecem que não estão a precisar disso agora. Mostra-lhe o que é comer. Olha o logo, já na pita. Olha. A Laura, consegui encontrar um papel de higiênico perdido num corredor. Se alguém nos vê com isto, vão nos bater e assaltar e malhar. Tens noção disso? Tens noção que vais chegar à rua e as pessoas vão-te apontar as armas. Você fica de superfárdia. Você fica de superfárdia. E amas. Tu queres do melhor para o teu rabo? Eu estava a comprar estes lenços que era para limpar o rabo. Eu estou literalmente com medo de sair à rua com este. Eu não sei. É mesmo para eles. É mesmo para eles. Eu tinha que fazer um para eles, não? Boa! Você sabe o que é que você quer buscar, Laura? Gel. Ok. Não, não, não. Não, não. Você sabe? Tá. Não, é assim. Bom, é isso? Temos sumo, não havia congelados, não havia pouca verdura, quase nada, não havia pão, conservas também não havia, massas, arroz também, nada. Pronto, vamos ter que sobreviver com o que se tem. Vamos ter que matar o gato e comê-lo, depois vamos ter que passar para os peixes. Ou queres os peixes primeiro? Os peixes com batatas salteadas. Talvez não chegue a esse ponto, mas... E vamos acabar o vídeo, já tiveram noção como é que está os proncados aqui na França, vamos ver que medidas o Macron vai dar agora e rezar para o melhor. Tchauzinho, subscrevam, gostam. Tchau! Tchau, tchau! Já vou pegar aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Você precisa algo? Puxa agora. Oh, meu. Gaaaaaaaaat Whaaaaat